Bom, para encerrar esse vídeo, a gente vai ver algumas expansões que não costumam aparecer muito por aí. Elas são bastante úteis, como todas as expansões são muito úteis, mas elas são pouco conhecidas e pouco encontradas nos scripts a que a gente tem acesso no dia a dia. Mas, como sempre, vale a pena dar uma olhadinha em mais esse recurso do Shell. Para começar, eu quero mostrar para você a expansão de prefixos. Que pode ajudar bastante quando a gente quer localizar as variáveis que estão definidas e que seguem algum padrão em seu nome. Então, basicamente, seria o seguinte. Digamos que eu queira ver aqui, no meu ambiente atual, quais são as variáveis que estão definidas que começam com a letra P. Então, eu faria eco, a exclamação, informando o padrão, por exemplo, apenas a letra P maiúscula e o símbolo arroba ou asterisco. Essa anotação é bastante simples, porque eu só preciso informar entre a exclamação e o asterisco ou o arroba o começo dos nomes das variáveis que eu quero expandir. Então, apenas o P, eu teria PF, pipe status, PID, prompt, etc. PS1, PS2. Se eu quisesse ver apenas os PS, por exemplo, eu viria aqui e colocaria mais uma letra para diferenciar das outras e eu teria PS1, PS2, PS4. A questão toda aqui, ela é chamada de expansão de prefixo, porque você justamente vai indicar qual é o começo do nome da variável que você está procurando. Se eu fizer aqui, por exemplo, var igual a banana e eu fizer ali a expansão do prefixo V, eu teria var. Está certo? Então, isso pode ser bastante útil.